Ai gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Quero falar aqui em quem eu vou votar, gente. Ai, Fiorello, ninguém te perguntou em quem você vai votar. Não, gente, mas eu vou falar em quem eu vou votar, que é pra deixar assim vocês esclarecidos um pouco como que vota, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Fiorello, em quem você vai votar? Ai, gente, eu ia votar em branco, mas eu não posso votar em branco não, porque se eu votar em branco, porque você vai jogar o seu voto fora. E daí não adianta nada, não adianta nada você votar em branco, tá, queridas? Porque se um for lá e votar um, só ganha. Então não adianta nada. Então vamos fazer força com o nosso voto, queridas. Olha só, eu pensei, aí eu vou votar no Bruno, onze, uma, porque o número dele é muito bonito. É um atrás do outro, onze. Ai, mas o Bruno é ruim, Bruno não sei o que, não sei o que lá, gente. Ninguém é perfeito, queridas, ninguém é perfeito. E político, eu falo pra vocês, não existe político melhor ou pior, não. Existe o menos ruim, entendeu? Porque políticos são todos da mesma raça, gente. E o Bruno também não vai fazer milagres aqui pela nossa população, assim, frutalense, não vai não. Mas eu acho que chegou a hora, desculpem aí quem tem outro tipo de voto, mas eu acho que chegou a hora da gente votar pra mudar a política de frutal, porque já chega, já, chega dessa mesma política. Eu não tenho nada contra a madrinha que virou madrasta, não tenho. Mas, vamos mudar, gente. E não vamos perder o nosso voto, não. Vamos votar no Bruno, que pelo menos a gente faz peso pra ele ganhar. Porque mais quatro anos aqui, na mesma gerência, com a mesma política, mesma governância, não dá. E, ó, lá no futuro, gente, ai, mas a gente votou que não aconteceu nada. Bom, gente, pelo menos a gente tentou, a gente tentou. Aí tem outras eleições, aí na próxima eleição a gente conversa sobre o que a gente vai votar no futuro. Mas eu acho que a nossa melhor coisa que a gente tem que fazer é votar no Bruno. Não, porque ele é, nossa, vai fazer milagre, ele é um santo. Santos não existe. Mas, dentre todas as opções, eu acho que ele é o menos pior. Então, vamos votar no Bruno, gente. No Bruno Augusto, número 11. Um atrás do outro. Impossível você esquecer esse número, queridas. Um atrás do outro. Vamos votar no Bruno, gente. Todas vocês. Um atrás do outro.